Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Fernando Escarion. Finalmente! O Fernando tá em desuso agora porque a gente tá na carreira de cantor, então é só o Escarion. Só o Escarion. Estamos aqui com o Escarion, matamos... Passou a faca no Fernando. E por que que ele tá aqui? Porque a gente vai transformar ele em drag queen. Não é mesmo, Fernando? Conta da onde ver sua vontade se transformar ele em drag queen. Cara, a galera me cobra. Tipo, sempre quis porque eu sou fã de RuPaul, né? Tipo, assisti as temporadas todas. Mano, drag assim, quando eu vi pela primeira vez, eu tinha o maior preconceitaço. Sabe aquele medo quando você vê na balada e fala Nossa, posso olhar torto? Parece um bicho, né? É uma coisa meio assustadora. Não, não é um bicho, caramba! Não, tipo, parece uma coisa estranha. É, porque eu acho que há um tempo atrás não era tão, assim, divulgado, né? Você não via muita coisa, assim. Você via mais na balada, né? Quem era de balada que via drag, assim. E aí eu sentia a maior coisa, assim. Tipo, ai, cara, você já falou alguma coisa errada no meu socão, né, cara? E aí eu comecei a desconstruir o escuro fogo, assim. Aí veio a vontade. O que aconteceu com a maioria das pessoas, né? Sim. Entendendo o que é a arte do drag por causa do programa. E aí veio todo mundo, aí você fala que... Popularizou bastante, né? Popularizou. Inclusive, eu fui atrás do Fernando, porque eu queria muito montar ele. Porque eu vi que ele tava chegando pro lado das drags e... Fazendo amizade, não sei o quê. Então, eu preciso montar essa bicha. E eu nunca montei, velho. Desde o começo do canal. Tipo, nossa, a Lorelai vai querer te matar. Ela tá há anos tentando montar, a gente nunca combinou. Te sumo com a gente, vai ser eu. Conseguiu, né? Uma maquiadora profissional, sim, cara. E o Google tem que ser os ideais. E a gente vai descobrir, também, junto, a personalidade da sua drag, né? Porque tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Você muda de personalidade? Eu mudo bastante. Eu nunca fiz a mesma maquiagem. Sério? Assim, eu nunca... Eu posso ter feito o mesmo formato, mas as cores eram diferentes. Eu nunca consigo repetir. É uma coisa que vem da hora, ali. Da hora, né? Do instinto de fazer. Depende do cabelo, da roupa. Hoje, como ela está menininha, calça jeans, jaqueta jeans. Uma adolescentezinha, uma bozinha, né? Palpzinha. Ela vai pra boate. Minha primeira boate. Minha depois, essa é a minha personalidade. Minha primeira boate. Minha primeira boate. Minha primeira boate. Aí, ela vai toda pompomzinha. Toda pompomzinha. Toda montando. Então, vamos começar? Bora. Vamos começar a esconder com sobrancelhas. Cebosa, cara. Sobrancelha cheia de caspa. Quando tiver no clube confidencial, tu vai lembrar disso? Eu não sei, né, cara? Poxa, geralmente costuma. Não, claro. Minha primeira montação, velho. É um marco da minha vida. Espero que eles venham atrás de mim pra dar o depoimento. Mas pode ser que ela vire uma personalidade da minha vida que passe pelos meus clipes, das minhas músicas. Até dos meus vídeos mesmo, né? Dos meus vídeos. Eu vou começar com a cola. Não existe cola pra maquiagem? Tem algumas colas. Que a gente usa também cola de prótese, sabe? Pra colar a prótese. Também dá pra esconder a sobrancelha. Prótese é o que? Você licoe? É tipo o nariz, orelha, queixo. Ah, tá. Próteses de maquiagem. Você quer ela de peito pra o ar. Tu vai esconder metade só, né? Vou esconder metade. Porque ela é garota, então a gente vai fazer ela natural. Quando a gente quer fazer uma aparência, um look mais drag, é legal esconder a sobrancelha toda. Porque a gente consegue fazer um olho maior também. Consegue fazer a sobrancelha começar daqui mais de cima. Muda muito a estrutura do rosto? Tipo, eu vou me ver e vou falar, caralho, é outra estrutura. Vai. Muda, né? Vai. Drag é bem isso. A gente tá acostumado a ver o quê? Salto alto, vestido, roupa, cabelão, maquiagem e mulher. Então a gente já fica no nosso subconsciente como se fosse essa pessoa que usa tal roupa e tem tal atitude e vai falar de tal jeito. Então a gente já fica meio na memória. A partir do momento... Você cria todo um trajeito feminino, né? Exatamente. Isso aqui é material feminino, então se eu pôr isso eu já tenho mais ou menos na minha cabeça como que se age, como que se fala. Exatamente. Quando se olha no espelho parece que puxa isso, essa tua memória de como essa pessoa se comporta, sabe? Exato. E a primeira vez que eu fiz realmente foi isso, assim. Eu olhei no espelho e falei... Nossa, cara. Que isso? Tipo, como que eu tô vendo outra pessoa no espelho, sabe? Chegou Savannah. Dá um raio, Savannah. No canal. Hello. Isso não é iluminação não, né? Não. Ainda é só o contorno. O que que você imaginou pro olho? Ah, eu imaginei tipo uma coisa de garota, porém maior, sabe? Um pouco mais exagerada. Mas sim, sim. Perder essa essência, assim, de beleza, sabe? Gente, olha isso. Tô até olhando um lazer, ó. Os Vairós, que amor. Caraca, é muito... Olha isso, velho. É muita outra pessoa. Olha, tô meio japonês, assim, o olho lá pra cima. Gente, muda o seu estado de espírito real. Fiquei o tempo inteiro me maquiando e eu assim, ó. Me conta como é que eu tô sentindo até agora, né? Meu Deus, é tudo muito diferente. Porque, que nem eu falei, eu uso barba. Então, pra mim, eu tenho um rosto extremamente masculino, né? Referência masculina. Tipo, rosto, barba e pá. E aí quando eu vejo assim, sem barba e tal... Garota! Garota! Olha, gente. Até a maçãzinha do rosto cresce, ó. Aqui, ó. Olha isso! Daí a gente usou um glitter holográfico. E a gente vai fazer uma louca vermelha. Tu acha? E agora a gente vai iluminar aqui dentro também, ó. Então vai vir um olho maior ainda. E é muito engraçado, porque, tipo, tu tá vendo assim, tu já acha uma coisa. Mas na hora que bota a peruca... Já é outro rolê, né? Nossa, vem, tipo, tudo assim. É, porque até agora eu tô, tipo, meio... Eu tô me sentindo que ela é mais velha do que eu sou. Entendi. Por causa que eu tô sem peruca. É, porque tu tá com... É, a brasilinha sem peruca. Como é que é o nome daqui? Parece que ela tem, tipo... Priquitita. 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 A gente tem que escolher o nome, né, Bi? Vamos escolher. E tem que ser através da minha personalidade, né? Mas a gente vai escolher só quando terminar? Quando terminar. Quando terminar. É. Pra acompanhar os processos. Volta. PÁ! Eu tô muito uma mulher, tipo... Ó, o que eu vejo ali. Hum. Uma mulher divorciada. Dona de si. Dona de si. Dona de si. Uma mulher divorciada. Dona de si. A julgada. Vários na conta. Vários na conta. Cheia da nota dinâmica. Tá mudando, ela é mais a maloqueira, né? É. Então eu acho que eu vi com uma proposta de look toda uma maloqueira. Mas vamos lá. Nossa, mano, vai ficar linda, viu? Eu tô aqui, ó, imaginando já a peruca. O cílio, na hora que pô... Acho que é uma curiosidade de todo mundo, né? Sempre ver como que a gay fica montada. E... Nossa, que agonia. Essa parte tá muito agoniente. E aí, hoje... Eu vou pra uma festa na Yacht. Que os DJs e tal vão montados. Aí eu falei, ah, vou também. E aí, tô me jogando aqui. Vamos ver como fica. Isso abre o olho, né? Nossa, olha! Ah! Caraca! O Bih já usou batom vermelho alguma vez na vida? Com certeza. Já? Acho que já. Eu sou ousada às vezes. Quando eu tô brincando com o boy. Pra atender? Pra atender meus clientes lá. Que não cozinhe. Que não cozinhe. É o gosto preferido, Bih. Que eu sempre uso. Eu quero transformar ela em mim. Tô igual já. Caralho, Bih! Caralho, Bih! Tá pronta! I'm so hot! Nooo! 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 Nao, né... Se joua endeavor độngula. É quase 22 anos! E eu sou de��ora! Many times! Nooo! Nooo! Nooooo! Nooo! Nooo! Fernando, Nanda Flawless, só que não sei. Vamos ver a peruca, mas eu acho que é Nanda Flawless. Eu fico imaginando Nanda Flawless. Nanda Flawless? Dá uma sonoridade. Parece um pouco caricato. Meu caralho! Gente, o nome veio. O nome veio porque minha amiga me chamou e eu respondi. Sentiu? Ela me chamou e eu falei, oi. Oi. Aí veio. Nasceu, gente. Como que é o nome? Escarola. Escarola, caralho! Ai, caralho. Vamos brincar com vocês. Não, isso é legal. Meu cara. Uh! Escarola. Escarola. Agora é a hora da verdade. A gente vai ver como fica de cabelo. Agora é que tudo muda, viu? A maquiagem pode estar belíssima, mas se botar a peruca, der errado. Depois de novo. Se doem minha vida, tá? Ai, que dó! Sentiu que entrou? Entra tudo. Entrou. Enfia aqui. Entrou. Não cabe mais. Doeu? E agora? Tá tranquilo? Ou tá doendo? Tá tranquilo. Que cena, né? Escarola. Caralho. Eu sou muito escarola. Caralho, mano. Eu sou muito linda. Vai se fuder. Puta que homem. Olha! Gente! Olha! Cacete! Olha, é bem... poderosa, né? Vamos colar? Não. Não é outra pessoa, Diana? Não, não lembro que sou eu. Olha que... Querida! Quem é escarola? Tá pronta, Bi! E aí? Ai, amei! Uma coisa meio... Street! Porém gostosa pra caralho! Eu... Acabei de voltar pro Brasil. Acabei de voltar pro Brasil. E de onde, Bi? Tava na Holanda. Na Holanda? Fazendo o que, cara? Ah, eu tava lá curtindo as férias. Eu... Estudava direito aqui, porque eu sou filho de promotores. E... Conheci o Estevan. Estudava... Ah, ele é um tatuador. Um louco do caralho. Conheci ele na Mackenzie. Não, eu conheci na Mackenzie. Quando eu fazia Mackenzie. Cara, foi muito legal. Porque o Wesley, ele é tatuador, né? E ele fez essa rosa que a gente tava se divertindo. Ai, tu explicava, então, essa rosa. Tem. Significa o amor é verdadeiro. Até que eu se encontre outro. Que legal! E conta pra gente como ele tá se sentindo. Cara... Tô realizado. Eu tô bonita pra caralho. Tô bonita pra caralho, né? Olha isso, velho! Tu já percebeu que tu perdeu a caricatice quando ficou pronta? Não, eu tô... Perdeu a caricatice toda. Tá diva, tipo, tu tá... Sim, eu não consigo fazer comédia, sei lá. Só consegue ser sexy, né, Bi? Sim, eu já tô imaginando aqui, ó. Uma foto... Ah, sei lá, porque eu tô muito hamburda pra caralho. Mas... Uma foto assim... Tira a frente, gente. Ah! Caralho, bicha! Que prostituta! Tá sentindo, Bi? O cheiro... O cheiro da prostituta. Ajuda, né? Quer levar a bolsinha, Bi? Uma clutch. Boa. Boa, real. E aí, Bi? Que achou? Que achou? Puta que pariu! Gente, veio o nome, veio a vida, veio os namorados, veio tudo. Eu quero dar vida. Veio a história, né, Bi? Veio a história inteira, olha aí como não vem. Olha a boca, né? Conta. Conta como é que tá sendo essa experiência. Eu não consigo me ver, é. É tipo, vejo uma gostosa do caralho. Olha a sua boca! Puta pra caramba! Puta que pariu! Olha isso, gente. Na moral, ó. Formato da boca, é. Dia. Quem vocês acharam que eu tô parecido, né? Comenta embaixo. Comenta embaixo, né? Comenta embaixo, né? Vocês acharam. Vocês acharam, principalmente. Eu achei que eu esqueci meu passado, não sou eu, Ki? Sério, tipo... Olha isso, assim, fazendo assim. Olha isso! Amei! Você gostou? Você gostou da sua filha? Eu gostei, eu amei. Amei muito. Você acha que a gente ficou parecida? Ficou. É porque é tudo meu, né? Bi batom, cabelo, mão... Imprimei assim, pá! Ai, cara. Ai, gente, eu amei! Não tô conseguindo parar de me olhar. Tô muito linda. E a Bi tá ansiosa pra ver como é que o povo vai reagir? Ai, muito. Eu acho que vai surpreender. Vai? Vai. Porque olha isso, velho. Distanciou muito de mim. Muito, né? Tá chocado, né? É uma arte. Eu até choro. Gostou da experiência, Bi? É. Caralho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo dizendo o que você achou dessa transformation. Que agora a... Escarola! Escarola! Vai pra balada, gente. Eu vou jogo. Não esquece. Tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Beijo, gente. E acompanha, gente. Se você gostou, deixe seu joinha. Comenta aqui embaixo dizendo o que você achou. Compartilha com seus amigos. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal. E ativa o sininho. Ativa o sininho, caralho! Adoro falar caralho. Cara, ativa o sininho, cara. Caralho, ativa o sininho pra cacete. Um beijo e até a próxima. Um beijão, gente. Um beijão. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma